Hello, players! Tudo bem com vocês? Meu nome é Luana e hoje nós estamos aqui com mais um Lixo ao Lixo, esse desafio que nós estamos ali na reta final pra ver se a gente acaba ele essa semana. Ok, estamos aqui então com as pessoas dormindo. As pessoas dormindo aqui estão Gisele e Gabi. Meu Deus, Gabi tá dormindo com a Gisele, tudo bem? O Fred tá de castigo aqui e eu não sei porquê. Definir volume alto. Não tem volume nenhum esse negócio dele. Ele tá fazendo aquela mixtape dele, criar mix personalizado que eu não sei quanto vai valer, né? Porque o negócio tá demorando bastante, eu espero que valha bastante dinheirinhos aí, bastante simolinhos, beleza. Mas ele tá bem, só o social dele que tá meio pra baixo, mas ele tá se divertindo, ele tá super ok. E tá o povo inteiro dormindo, são domingos. São domingos é ótimo. É domingo agora, 2h40 da manhã. Vamos ver essas meninas? Meninas, deixa eu ver a lição de casa que vocês fizeram. Ok. Agora deu volume. Agora deu um volumezinho. Ok. Agora a gente pode, inclusive, botar o volume no médio. Isso, ótimo. Tá, então aqui a lição de casa tá ok. E a Summer também. Hoje nós temos o objetivo de fazer muitos simoleãos. Temos que fazer muitos simoleãos. Vamos acelerar esse jogo então, que esse povo tá dormindo e vamos esperar alguém acordar. Ok. Frederico terminou de compor uma música. Dê o nome à sua nova música. Que nome você quer dar a ela? Nós iremos dar o nome de Summer Breeze, que é o nome da filha dele. Entendeu? Entendeu? Beleza. Fizemos já aqui, ó. Frederico acabou de completar a sua música na cabine. Com nível de habilidade nova, ele pode licenciar a música na caixa de correio. Vamos fazer isso agora. A Gabi também já acordou. A Gabi vai comer alguma coisa. Nós vamos produzir móveis. Vamos continuar fazendo. aqui a mesa de jantar, pode ser. Tá aí o Fred. O Fred tá aqui. Vamos, calma. Caixa de correio. Não deu. Cadê? Cadê a música? Eu não acredito nisso que tá acontecendo. A gente perdeu o mixtape. Simplesmente não apareceu aqui. Não apareceu no inventário dele. Vamos ver se tá no inventário de outra pessoa. A Julia tá aqui comendo. A Julia tá comendo. A Helena tá cuidando do jardim. Gente, como é que a música desapareceu? Sério, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu tô muito chateada. Eu vou lá fazer outro mixtape. Não é possível. Tá, ele precisa comer. Tá, tá subindo o social dele, né? Ok. Só beijo social. Alegrar o dia. Vamos conversar bastante. Amigável. É, perguntar sobre carreira. Propor esquema maluco. Expressar ternura. Toraz melhor amigo. Melhor amigo é fofo, né? Mandar um beijo. Tá, conversei bastante. Gente, a outra criatura aqui é a Gisele. Gente, eu não acredito que a gente perdeu o mixtape. Sério, eu tô muito chateada. Muito. Gabi tá aqui fazendo a escultura. Julia tá conversando com o marido dela, que ela precisa. Helena tá cuidando do jardim, porque precisa, né, dar uma cuidadinha das plantinhas. Aqui fora, ela também já cuidou. Ok. E aqui a gente já tem que colher coisas. Vamos colher coisas. Eu não acredito que essa mixtape sumiu. Sério, eu tô quase tendo um ataque epilético. Quase tendo um ataque. E eu não sei se ele deixou a mixtape em algum lugar. Como é que eu vou achar nessa casa desse tamanho? Praticamente impossível. Não tá no quarto das meninas? Aqui é um tablet? Não sei, não sei. Não vou achar. Que droga. Que droga mesmo. Tá, ele precisa comer alguma coisa também, então vai comer. Meu Deus, tá todo mundo comendo esse bolo? Eu não quero mais comer bolo. Eu vou abrir e vou comer outra coisa. Eu vou comer essa salada em nhoque. Pegar uma porção. Eu vou pedir aqui pra Julia já limpar a comida estragada. Limpa a comidinha estragada, Julia, meu amor. A Gabi tá fazendo aqui um móvel. Akira, o que nós iríamos fazer com você mesmo? Ah, a gente ia fazer canto, né, com a Akira? Canto 7, ok. Ok. Ele está comendo. E a Gisele também tá comendo o hambúrguer aqui. A gente pode guardar o hambúrguer. Vamos lá. Depois que a Julia terminar ali de arrumar a cozinha, eu vou pedir pra ela fazer uma pintura abstrata grande. Que parece que é o que mais da Simoleons. E a Helena continua aqui no jardim, cuidando do jardim. Muita calma, né, Helena? Tá, e eles comem aqui. Eu não sei por que eles comem aqui na mesa das meninas, gente. Que coisa mais maluca isso. Tá, o Akira já terminou. Vamos descer, então, Akira. Vem aqui pro teu espaço. O Akira é o espaço aqui dessa salinha aqui. Vem desse aqui. E vamos praticar canto, porque ele ia praticar canto pra gente tentar fazer uma música também. E o Fred... Peraí, deixa eu só botar o Akira aqui. Vai lá, Akira. Ok. Agora o Akira vai praticar canto. Ok. E o Fred, que tava lá em cima... A gente vai ter que criar outro mixtape, né? Sério, gente. Eu não tô acreditando que a gente perdeu o mixtape. Sério, é muito azar. É muito azar pra uma pessoa só. A gente vai criar outro mixtape ali. Tudo bem. Seremos persistentes. A Julinha tá limpando aqui as coisas estragadas da nossa festa, que tá uma nojeira. Muito obrigada, Julia. Eleninha continua no jardim. Gabriela lixando. Ok, ela fez alguma coisa. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma, porque essa só vai dar 300. A gente tem que subir a nossa habilidade. Tá quase subindo. Qual a habilidade que ela tá treinando mesmo? Ela está treinando mecânica. Mecânica 7. Beleza. Então ela vai fazer vários aí. Ai, não. Continua fazendo. Continua pra gente subir aí as habilidades. Tá, gurias. Vocês são desconfortáveis, mas vocês conseguem sobreviver, né? Vocês conseguem sobreviver. Vamos jogar esse prato fora. Gente, até eu não acredito que a gente perdeu o mixtape. Eu dei um nome pro mixtape. E eu perdi. Tô muito chateada. Sério. Ele ficou um tempão ali. A gente tá na nossa reta final. Eu queria saber quantos simoleons ia dar. E eu não consegui. Ah, agora apareceu. Não. Não. Essa é outra. Essa é a nova. Essa é a nova, tenho certeza. Ai, Cristóvinho. Cristóvinho é um amadinho. Tá, Júlia. Vai lá pintar um quadro, amiga. Vai lá que eu tô esperando seus quadrinhos. Hoje a gente tem que fazer 20 mil simoleons, mais ou menos, pra gente conseguir se recuperar. Vamos vender aqui. Orbe Brilhante deu 100. A Coisa Vaca. Coisa Vaca. Planta Vaca, 184. Esse bago aqui de planta ófine deu 603. E as amorinhas deu 19 mil. Ok. A meta do episódio já foi cumprida. O que é ótimo. Mas eu vou deixar a Heleninha aí cuidando. Vou deixar ela cuidando aí. Depois ela vai comer alguma coisa. Vou fazer assim. Ela vai acabar aqui. Ela vai comer. Quando ela acabar de comer, ela vem colher tudo de novo. Gisele tá fazendo o quê? Tá passando mal. Tá passando mal. Ok. Gisele vem aqui ó. Enquanto tem o mixtape de um lado. Vamos aqui escrever mais um livro. Vamos continuar a escrever o jogo do credor. Ela não tinha acabado ainda. Ok. A Kira tá... A garganta dele não tá muito, né? Tudo bem. Vai machucar a garganta. Jesus. A Helena tá extremamente cansada do jardim. Tudo bem, Helena. Depois você continua. Vamos lá comer alguma coisa. Vai lá, vai lá comer um hambúrguer, hamburgão. Ó, tem várias coisinhas aqui pra colher também. Julinha tá pintando. Muito bem. Julinha tá aqui brilhando suas habilidades. Habilidades maravilhosas. Gisele escrevendo o livro. A Kira. Agora mudou um pouco. Essa música é música de Natal, né? Tenho quase certeza. Tá, ele já voltou aqui pro mixtape dele. Gente, eu espero que agora a gente consiga vender o mixtape. Olha como que vai demorar. Vai demorar muito. Mas ele não foi no banheiro? Meu Deus, ele tem que ir no banheiro. Vai no banheiro, Fred. Pelo amor de Deus, que demora. A Gabi continua fazendo um objeto de carpintaria. Depois eu passo pra ele ir no banheiro pra ela comer alguma coisa. Ah, sim. Eu queria jogar fora os bolos e tal, né? Queria jogar tudo isso fora. A Heleninha tá aqui comendo com a sua afilhada sobrinha. Vamos perguntar sobre a escola. E vamos discutir interesses. Vou pedir pras meninas conversarem. Deixa eu ver. Eu quero conversar aquele negocinho. Esse aqui, ó. Que tem uma boquinha assim. Tá, ela tá apertada. Tudo bem. Vai no banheiro. Vai no banheiro, por favor. Vai no banheiro. Derrubei microfone, Jesus amado. Vai no banheiro. E assiste TV. Assiste a canal de culinária. Tá, ela tá comendo ainda. Ela tá comendo. As meninas tão conversando. As meninas podem conversar entre elas. Tornar-se parceiro de crime, meu Deus. Pedi dicas de digitação. E o que mais? Conversar sobre a escola. E aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Conversar sobre a escola. Tornar melhores amigas eternas. Que fofo. Vamos fazer isso. Akira. Akira tá tenso. Akira tá tenso. Ele tem que... Meu Deus, tá cantando e o outro dormindo aqui do lado. Como o outro consegue dormir aqui do lado? Eu não entendi isso ainda. Eu quero, na verdade, minha gente. Joloqueiro. Tá, tudo bem. Vem, vende pra colecionador quanto que vai dar. Nem vi. Mil seiscentos e pouco. Vai no banheiro e vai comer alguma coisa. Mas tá todo mundo comendo esse bolo maldito. Eu vou jogar esse bolo fora. Porque todo o trabalho que a gente teve em emagrecer as pessoas, elas estão engordando com esses bolos. Então sim, nós vamos jogar os bolos fora. Vou jogar fora. Vou jogar fora. Julinha, então, tá indo no banheiro. Heleninha, tá assistindo TV pra se divertir. Muito bem. Assiste TV pra se divertir. E as meninas? As meninas podem fazer o quê? Uma delas pode digitar aqui no computador. Vamos praticar digitação aqui. Praticar digitação. E a Chloe? A Chloe que veio no computador agora. Jogar ataque aritmético? Não. Vamos fazer alguma outra coisa com a Chloe. O que ela pode fazer? Se ela assistir a canal de culinária, ela vai subir? Não, né? Mental gratidade. Vamos colocar a Chloe aqui fora. Ixi, o Akira veio fazer yoga. Vamos colocar a Chloe aqui pra pular aqui fora, beleza? Essa mesa aqui a gente deixou aqui mesmo, deixou aí mesmo. E a Summer tá no computador, beleza. Gisele, vamos reparar teu computador? Você tá aqui esperando e eu não tinha te ajudado, né? Escrever, continuar e escrever o jogo do credor. Ela não conseguiu terminar esse livro ainda. A Kira tá aqui lindo, maravilhoso, né? Com esse meião até o joelho fazendo um negócio aí. Vamos praticar a canta aqui fora mesmo, não precisa descer lá, não. Pratica aí mesmo. Fred, Fred tá dormindo. Fred, vamos continuar o seu mixtape, já que a gente perdeu o outro? Ai, gente, eu ainda não acredito nisso. Vamos continuar o mix total, vamos lá. Temos que vender as coisinhas da festa também, né? Ele tá tenso ainda por causa do incêndio. Ah, o incêndio que nós tivemos. Gabi tá aqui comendo alguma coisa, tem mais pessoas fazendo... Batatas assadas e a Gabi tá aqui. Gabi, continua o seu trabalho de carpintaria, Gabi. É o nosso objetivo hoje, continuar a produzir escultura de elefante, produzir imóveis em mesa de jantar, produzir imóveis adorno de parede. A Gabi tem bastante trabalho pela frente. Julinha Foster, você está fazendo uma comida. Por quê? Por que você está fazendo isso, se nós temos comida na geladeira? Mas tudo bem, eu coloco isso aqui na geladeira. Vamos lá. Eleninha já tá bem? Eleninha. Cadê a Eleninha? Ah, jurinha de nível 6 de aculinária. A Eleninha tá ok. Vamos evoluir e vamos... Evoluir essas plantas? Vamos evoluir todas essas plantas aqui maravilindas. Muitas coisas para evoluir no nosso jardim. Gisele terminou o seu livro. Vamos comer alguma coisa. Ó, tá dando um oi pro Fred. Oi, tio. Vocês estão mandando muito bem. Tá, o Fred tá aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Espero que esse negócio acabe logo. Tá, Gisele tá indo comer. Pegou uma batata assada. Muito bem, já tá comendo aqui. E nós vamos na caixa de correio. Publicar, vender para a editora o jogo do credor. Vamos lá. Julinha, não sei o que ela está fazendo. Cadê? Ah, ela tá aqui conversando com a Helena. Estão conversando juntinhas. Muito bem. Tá, mas Julinha vem aqui fazer mais um quadrinho. Julinha vem fazer mais um quadrinho. Aqui. Abstrata grande. Ok, o Akira já virou aqui de habilidade. Ele tá no nível... Qual? 8. Vai demorar pra caramba ainda, né? Mas vai demorar. Tá, vai lá comer uma batata assada. Summer tá aqui botando glitter nos desenhos. Beleza, botando glitter. Fred. Fred continua aqui sendo DJ mais uma vez. Ok. Faz a batida aí. Summer. Summer acabou. Summer tá no computador de novo. Ela foi no banheiro. Já foi. O que nós podemos aqui? Conversar em sala de bate-papo. Podemos fazer isso. Ataque aritmético. Vai subir o mental também. E depois ela vai praticar digitação. Temos três habilidades ao mesmo tempo aqui no computador da Summer. Gisele já publicou o livro? Já publicou? Já. Já publicou. Beleza. Então Gisele vai... Bexiga. Ela tá se coçando. Meu Deus, tá doente. Tá doente. Fred, tu tem o remédio aqui, ó. Pera. Passa os remédios pra Gisele aqui. Ok. Gisele, toma remédio. Cadê Gisele? Gisele tá meio pipocadinha, gente. Tá pipocadinha. Ela tá com catapora. Cadê? Cadê Gisele? Tá se coçando. Muito. Ok, catapora pegou, né? Gabi aqui, produzindo seus milhões de trabalhos maravilhosos. Ok. Julinha. Mais um quadro maravilhoso saindo daqui. Vamos colher tudo. Vamos colher tudo. Vamos colher. Teremos orbes brilhantes. Teremos frutinhas boas aqui. E depois a gente pode comer esse hambúrguer. O hambúrguer que deixaram no chão. Podemos comer? Podemos. Podemos comer. O Fred ficou cansado, então. Ele tá bem mal. Ele tá indo dormir, não é isso? Tá indo dormir. Julinha. Cadê você? Vamos dormir também. Ela tá quase terminando o quadro. Quando ela terminar o quadro, ela vai dormir. Helena está colhendo mais frutos aqui. Deu umas amoras, ó. Ó, dá pra ver a mora aqui. Aqui também. Ó, tá colhendo aqui as amoras. Beleza. Julinha. Julinha já foi dormir? Ok. Depois ela... Ó, esse aqui deu quanto? 2.942. Esse aqui deu bastante. Akira, cadê você? Ele continua... Ok. Ah, ok. Parece um carneiro. Jesus amado. Chloe, bexiga. Summer. Vamos fazer o quê? Ela quer comer ainda. Eu não vou limpar nada. Eu vou esperar o faxineiro vir limpar. Gente, o diarista. Porque senão eu fico aqui limpando tudo que nem uma louca. Ok, vamos subir um pontinho aqui. O que ela tá fazendo agora? Ela tá praticando digitação. Ótimo. Praticando digitação. Sobe mais um pontinho. Summer. Summer não. Chloe já pode dormir. Meu Deus, já é segunda hora da manhã. Não. Vamos, vamos. Temos que comer e temos que dormir. Comer e dormir. Comer e dormir. Vamos lá. E a Helena? Pode ir, bexiga. Social. Com o que ela vai falar? Eu tenho que conversar com as plantas dela. Com quem que ela vai falar nessa hora? Ninguém, né? A Chloe acordou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ela vai chamar a Gisele. A Gisele que tá aqui perto. Chama a Gisele. Chama a Gisele. Gisele. Gisele, ajuda ela. Ajuda. Vamos borrifar o monstro embaixo da cama. Vamos lá. Ajuda. Meu Deus. E o monstro continua ali mesmo. Continua ali mesmo. Borrifa de novo. Borrifa de novo. Borrifa de novo. Ela tem a luminária aqui, gente. E a luminária não tá muito longe. Então vamos colocar a luminária bem aqui assim, ó. Bem aqui no meio das cortinas. Para ajudar a proteger as meninas, né? Do monstro embaixo da cama. Vamos ajudar a proteger elas. Ok. Ok, muito bem. Summer, pode dormir? Pode dormir. Chloe, pode dormir. Gisele, vem pra cá. Akira foi dormir? São 4h32, tá todo mundo acordado. Como isso é possível, gente? Pelo amor de Deus. Ok, minha gente. Eu vou encerrar o episódio de hoje por aqui. Vamos ver como é que ficou as nossas conquistas de hoje. 988. Gente, 988. Estamos muito, 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 muito perto. Eu queria muito que o Fred tivesse entregado aquele mixtape para a gente ver quanto que a gente ia receber de dinheiro, né? Mas eu não consegui porque sumiu o mixtape, ok? Mas tudo bem. A Helena está salvando a gente com o jardim ali, que é a forma mais rápida de ganhar dinheiro. Ganhar bastante dinheiro, né? Então, é isso aí. Falta muito pouco para a gente conseguir. Um milhão de simoleons. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece daquele curtir bacana. Se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que estão aqui do lado, ok? A gente se vê no próximo Lixo ao Luxo. Um beijo. Tchau.